Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Que a paz esteja na tua casa hoje e sempre. Hoje o Padre Alessandro quer te dizer, muitos de nós não gostamos que toquem no nosso ponto fraco. Não queremos que mexam nas nossas feridas achando que elas estão cicatrizadas. Mas uma ferida, para ela ser curada, precisa de muitos curativos. Nós precisamos refletir se estamos com as nossas feridas realmente curadas. Muitos de nós ainda não fomos bem tratados. Não fomos bem tratados para encontrar a verdadeira felicidade e é preciso se permitir curar. Olhar para dentro de si com os olhos cheios de amor e aceitar o tratamento que só Jesus pode fazer. Que é antes de mais nada se amar, se perdoar e se aceitar como é. Se permita ser feliz. Jesus escolheu doze apóstolos, entre eles pescadores, analfabetos, ignorantes, pecadores. Mas tudo isso para nos dizer e para nos mostrar que ele age na humildade, na simplicidade. Se vivermos, a partir de hoje, a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, vamos viver Jesus Cristo pleno. Neste momento, pare um pouco. Reflita sobre os sentimentos que você traz em seu coração e faça uma preparação para você receber a bênção do dia sobre a sua vida hoje. Saiba que você está nas orações do Padre Alessandro todos os dias aqui. Senhor Jesus Cristo, abençoa este teu filho e esta tua filha, livrando e os protegendo de todo o mal. Renove Jesus em seus corações os bons sentimentos, a estabilidade emocional. Dê a cada um, Senhor, a graça de melhorar o seu comportamento. Sim, Senhor Jesus, eu te peço a libertação para cada um destes teus filhos, desesperados hoje por não encontrar a solução dos seus problemas. Senhor, que eles enxerguem em ti a resposta para todas as dificuldades de suas vidas. E que de hoje em diante, todos os que os vejam, te vejam, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.